Olá meninas, aqui é mais um Simples e Fácil com a Edi Morelli e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bom bocado. É uma receita muito gostosa, é um doce muito gostoso, que eu estava vendo a receita em um outro blog e eu resolvi fazer esse vídeo para ensinar vocês também a fazer. Então vamos lá, vamos aprender? Aqui, o que vocês vão precisar para fazer o bom bocado? Vão precisar de 4 ovos, vão precisar também de 200 gramas de coco, eu comprei aqueles cocos de mercado mesmo, que já vem ralado, ele é úmido e é adoçado também, em qualquer mercado você encontra ele. E aproximadamente 800 gramas de leite condensado, ou seja, 2 embalagens de leite condensado. Vão precisar de uma forma bem untada e vão precisar também de um liquidificador. Então vamos lá? Agora a gente vai colocar todos os ingredientes no liquidificador para a gente poder bater. Então aqui eu vou colocar uns 4 ovos que precisa. Agora eu vou colocar o coco, os 200 gramas de coco. E agora eu vou colocar os 800 gramas de leite condensado. Ui, que delícia! Vou pegar uma colher aqui. Pronto. Agora é só bater toda essa mistura. Ai, eu não tô conseguindo fechar a tampa do meu liquidificador, gente. Vê se é possível. Eu não tô conseguindo fechar o meu liquidificador. Aê, pronto! Bom, meninas, aqui eu já deixei bater por aproximadamente uns 2 minutinhos. Porque como contém ovo, então eu gosto de deixar bater bastante. Inicialmente eu ia fazer, eu ia colocar nessa forma quadrada, mas eu não dei de ideia de colocar nessa daqui que é em forma de coração, que é menor. Então o bocado vai ficar mais grosso. Aí você coloca na forma untada. Bom, meninas, aqui eu já coloquei todo o conteúdo que tava no liquidificador, já coloquei na forma untada. E agora eu vou levar pro forno. Vou abrir o forno aqui. Eu já deixei o forno pré-aquecendo por alguns minutos. Vou colocar aqui no forno. Vou fechar. E vou colocar aqui na temperatura de bolos e massas. Agora eu vou deixar assar esse bombocado por aproximadamente umas meia hora, 40 minutos. O importante é lembrar que não é pra deixar o bombocado marronzinho. Quando ele estiver amarelinho é só desligar do forno e mesmo assim deixar por aproximadamente alguns 15 minutos pra ele poder cozinhar somente com o calor do forno mesmo. Ok? Então vamos esperar aí mais umas meia hora ou 40 minutos. Bom, meninas, então como vocês podem ver, já se passaram 35 minutos aproximadamente e ele já ficou bem amarelinho na parte de cima. Então é essa hora que a gente vai desligar o forno, mas mesmo assim manter a forma lá dentro até ele cozinhar e ficar um doce bem gostoso. Bom, meninas, esse foi o resultado do nosso bombocado. Depois de aproximadamente 35 minutos assando no forno e depois mais ou menos uns 40 minutos ainda no forno com ele desligado, o bombocado ficou firme e ficou com essa cor bonita como vocês podem ver aqui na parte de cima. Então é isso e até a próxima!